Até parece história repetida, mas infelizmente não é. Nós mostramos aqui no Balanço Geral nas últimas semanas o aumento do número de roubos de carro em Varginha, né? Roubando um monte de coisa em Varginha, assalto em Varginha. Aconteceu de novo, mostrei ontem, padaria assaltada em Varginha, com arma de fogo, é isso mesmo. Mais um carro roubado em Varginha. Dessa vez a vítima, uma mulher de 50 anos, havia acabado de sair do trabalho no bairro Vale dos Zipes quando foi abordada por dois homens que renderam ela e levaram o veículo. Horas depois a polícia encontrou o carro abandonado no Matagal. Mas alguns pertences da vítima que estavam no veículo não foram recuperados, eles roubaram. Lá vai a polícia prender de novo. Vamos ver isso aí, balança. Ainda muito assustada, a vítima preferiu não mostrar o rosto. A mulher conta que teve medo de morrer. Eu pensei principalmente no mesmo menino, que foi a primeira imagem que veio na minha cabeça, justamente de medo, da hora de eu dar as costas pra ele, ele me dá um tiro. Segundo a vítima, o bandido estava armado com uma pistola. A mulher ainda conta que tentou pegar a bolsa que estava no banco do passageiro, mas o assaltante não permitiu. Tentei levar a mão pra pegar a minha bolsa ou o meu celular, ele disse, não, 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 deixa tudo, sai e vai embora. O assalto aconteceu neste cruzamento da Alameda do Café com a rua Inácio Alvaringa. Eram por volta de cinco e meia da tarde. A vítima tinha acabado de sair do trabalho. Ela percorreu cerca de 100 metros até chegar neste ponto onde foi abordada pelos assaltantes. A vítima contou que assim que ela diminuiu a velocidade pra dar passagem pra um outro carro que vinha subindo a rua, um dos criminosos entrou na frente do carro, obrigando a mulher a parar o veículo. Enquanto isso, o outro assaltante, que estava armado, anunciou o roubo. O veículo foi encontrado horas depois. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local onde o carro foi abandonado, perto do bairro Imaculada. Ele se encontrava num matagal abandonado. As informações foram contundentes e mais um veículo que a polícia militar conseguiu recuperar. Os criminosos não foram encontrados, mas a polícia já tem pistas dos envolvidos. A população dá esse crédito pra polícia militar e repassa pra nós as informações. Tanto que o nosso serviço 190, quando chega uma denúncia dessa forma, nós damos a maior atenção possível. E, consequentemente, muitos serviços bons a polícia militar tem realizado em parceria com a comunidade pra esse fim. Além da identificação dos assaltantes, a polícia também apura se o caso tem relação com o roubo ocorrido nesta padaria no último domingo, onde a vítima foi agredida pelo criminoso. A pistola, mesmo sendo de brinquedo, assim, o simulacro, ela também tem um peso considerável. Quanto a esses dois fatos, nós estamos analisando profundamente se tem algum vínculo, um fato com o outro. Se caso houver, nós também vamos fazer a apreensão dessa arma e impedir que ocorra novamente outros delitos que aconteceram dessa forma. Para a dona do carro, além do trauma, fica também o prejuízo. O celular que ela tinha acabado de comprar não foi localizado e o carro vai precisar de reparos. O carro teve a varia. Eu não sei a proporção ainda, porque eu não vi o carro, né? Eu vou pegar o BO e depois a queixa do roubo, do assalto, pra ver, pra avaliar qual foi a minha perda, porque eu acho que foi bem grande. O emocional esse eu não vou recuperar, né? Mas o físico eu vou ter que ir atrás. É que é negócio, né? Eu tenho uma semana aí que tem um amigo meu que dois bandidos pararam na frente dele assim, com a arma, falou assim, para o carro! Ele acelerou, passou por cima do bandido, a missa, sétimo dia foi ontem. Então é o seguinte, tem muitas vezes que dá certo pro bandido, mas às vezes não dá certo também não, viu? Às vezes os metidos a ser bandido aí, os metidos a ser bravão, bandidão aí, avisa aí que tem muita gente armada nesse mundo aí, viu? Uma hora passa um caboclo perto, passa um policial paisana, viação, fala, opa, peraí, deixa eu... E tem uns que é bom de mira, né? Tem uns que faz uns cursos de tiro que é bom, que dá pra você dar uma mira boa, entendeu? Porque bandido atira assim, né? Pegar arma atira assim, né? Quem sabe é diferente, entendeu? Então, aí, meu amigo, a mulher tá lá, ele fez isso porque é mulher, mas na hora passou um policial paisana, assim, e falou, opa, deixa eu mandar esse pros quindos infernos, porque a cadeia tá cheia, né? E às vezes tem dia que o inferno é melhor que a cadeia.